Mas era lindo, espontâneo, verdadeiro. Em meio aos meus pensamentos, conclui que o nome desse sentimento é amizade. A amizade que perdurou, fortaleceu e amadureceu com o tempo. Suportou a distância e ignorou os dias ou até os meses em que ficamos sem nos falar. Sendo suficiente a demonstração de carinho por um simples like em uma foto no Instagram ou por uma mensagem deixada num post do Facebook. Amiga, está gata, saudades. Um verdadeiro romance pela vida. Uma história encantadora e divertida que prova o quanto a amizade verdadeira perdura ao tempo, aos conflitos, à distância e às inesperadas circunstâncias que a vida nos reserva. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu vim trazer uma resenha super especial que é do livro Entre Elas, O Pacto, da Thaís Monsef Cascão. Vocês gostaram da introdução? Essa introdução diferentinha, bonitinha que eu fiz pra vocês é uma frase desse livro maravilhoso. E só desse pedacinho que vocês tiveram da história já dá pra entender que é um livro muito fofo, né? Bom, se você já gosta desse tipo de vídeo, de resenhas aqui no canal, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e comenta aí a sua opinião. E eu também vou deixar o link de compra do livro na descrição do vídeo e no comentário em destaque caso você queira comprar. Ele não tá disponível pra venda na Amazon, é em outro site, vou deixar aí as informações na descrição. Mas se você quiser comprar alguma coisa na Amazon com o meu link, você vai estar ajudando o canal. E também não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que estão todas aparecendo aí na tela. Eu tô sempre presente por lá, eu sempre respondo vocês, então se vocês quiserem trocar um papo comigo, conversar sobre o que for, eu tô sempre por lá. Enfim, gente, sem mais enrolação, vamos começar a falar dessa história maravilhosa. Se você é como eu, que gosta de livros adolescentes, de situações inusitadas que acontecem na vida desse povo, gosta de livros que retratam amizade, livros bonitinhos, você vai amar entre elas. Aqui a gente vai conhecer a nossa, como se fosse protagonista, a Vanessinha. Porque é dela que a gente vai ver o ponto de vista de toda a história. Ela conhece as suas melhores amigas e juntas elas formam um grupo. Então além da Vanessinha, a gente conhece a Lavínia, a Perla e a Anália. E também tem outros personagens secundários que acabam participando da história também. No começo, a gente conhece primeiro a Vanessinha e ela chega numa escola nova, tem dificuldades pra se enturmar. Depois ela começa a conhecer alguma das meninas, sabe? Mas de início, é até estranho que depois a amizade dela se torna tão bonita. Tudo parte de uma rivalidade inicial. Ela tinha uma treta, assim, com algumas das meninas do grupo, elas não se gostavam muito. E com o tempo elas foram se entendendo e acabaram virando melhores amigas. E aí, basicamente, ao longo dos capítulos, a gente vai acompanhando episódios aleatórios que vão ajudar muito no fortalecimento dessa amizade. Situações engraçadas, outras mais reflexivas, que a gente vê que contribuíram pro fortalecimento do laço entre as quatro meninas. Então a gente acompanha o crescimento delas desde os 11 anos, se eu não me engano, até o fim do ensino médio. E também tem uma cena no final delas de adultas. É uma coisa muito, muito linda. E é um livro que você lê de uma só vez, sabe? Por ele ser curtinho e as situações te prenderem bastante, você sempre quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo. O que essas meninas vão se meter? Você consegue ler em um dia, se você quiser. Eu acho que eu li de um dia pro outro, não foi exatamente num dia, mas assim, li rápido. E eu tenho certeza que se você se empenhar, você consegue terminar. Porque é uma coisa que você lê numa pegada só, sabe? Além disso, em cada capítulo tem uma ilustração do momento que o... da situação que o capítulo retrata, sabe? Que o capítulo... da situação que acontece no capítulo. E é muito fofo as ilustrações. Eu vou mostrar algumas pra vocês, gente. Olha só que coisa mais fofa. Em todos os capítulos tem isso, as ilustrações. É muito fofo. Isso faz a gente ficar um pouco mais próximo das personagens. Dá pra imaginar direitinho como elas são. É legal que na época desse livro não tinha muita tecnologia. Se passa muitos, muitos anos atrás. Então a gente vê que as meninas realmente se divertem, não tendo celular, sabe? Vão pra festinhas na escola. Às vezes elas fazem festinhas. Não vou dar spoiler, mas acontece uma situação bem engraçada que envolve festa. Festa junina da cidade, feirinha da cidade, sítios dos pais, das amigas. Assim, é uma coisa muito legal. Toda semana elas praticamente se encontravam pra ir uma na casa da outra. Seja pra assistir filme, ou só pra conversar, fofocar. A gente acompanha o crescimento das meninas. É uma coisa muito acolhedora, assim. A gente vê que elas vão crescendo e não vão se afastando. Cada situação que acontece, que elas têm que apoiar uma outra, faz com que a amizade delas fique cada vez mais forte, sabe? E mesmo algumas indo pra caminhos diferentes, se não me engano, tem uma das amigas que acabou se mudando pra outra cidade. E mesmo assim, elas não perdem o contato. Se comunicam, seja por carta, seja por telefone. Elas estão lá sempre se falando, se encontrando nos fins de semana, se não der na semana. É muito, muito fofo, gente. Muito fofo. E muito engraçado também, porque essas meninas gostam de se meter numa confusão. E é, assim, tudo lição de vida, né? Elas se divertem com cada situação, apesar de algumas serem meio frustrantes. Elas acabam se divertindo, porque elas sabem que sempre tem o apoio das amigas, independente do que acontecer. E aí, quando você acaba, sabe aquele livro que te deixa com o coração, assim, quentinho, sabe? Como se o coração tivesse acabado de sair do forno. Não foi uma boa expressão, na verdade. Um coração saindo do forno não é muito legal. Mas é como se o coração tivesse encolhidinho numa cobertinha, sabe? Você lê e sente saudade das suas amigas. É um livro muito nostálgico. Você consegue se identificar muito, sentir saudade do seu grupo de amigas. Se você for adulto, você sente muita saudade da época que você tinha a idade das meninas. Mas se você for adolescente como eu, vai sentir saudade se você estiver cumprindo a quarentena direitinho. Eu senti muita saudade das minhas amigas, porque a gente saía bastante quando não existia esse vírus aí. Vocês sabem do que eu tô falando. E eu tenho certeza que se você tem o mesmo gosto literário que eu, e gosta de livros estilo Thalita Rebouça, sabe? Que é uma linguagem bem jovem, bem leve. Que você lê para descansar-mentes parecer um livro fofo, sabe? Que vai trazer uma reflexão. E que eu tenho certeza que você vai gostar se você curte esse estilo mais levinho, mais cor-de-rosa. Digamos assim, livros cor-de-rosa. E a gente vai acompanhar aqui o crescimento das meninas, os primeiros amores. É muito fofo, eu tenho certeza que você vai amar se você curte livros adolescentes. E livros rápidos também, porque esse livro é muito rapidinho de ler. E o final é muito, muito acolhedor, gente. É muito fofo o final. Eu não vou dar spoiler, né? Mas enfim, como a gente acompanha o crescimento das meninas, a gente acaba se sentindo próximo delas. Como se a gente tivesse feito parte de tudo aquilo. Por causa da descrição da Vanessinha, a gente se sente lá a parte do grupo, sabe? Como se você fosse o quinto membro ali. Espero que vocês tenham gostado desse formato de resenha, com essa introdução no começo. Pra prender a sua atenção, pra você ter um gostinho de uma parte do livro. E espero que vocês também se aventurem com essas quatro meninas. Eu vou deixar o link de compra do livro aí na descrição, não esquece que vai estar aí. E é isso, gente. Esse foi o livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado, viu? Eu amei, amei, amei essa história. E eu tenho certeza que você vai amar também. Então não esquece de comprar no link aí embaixo. De deixar o like nesse vídeo se você gostou da resenha. Se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais. Eu tô em todo canto dessa internet. E principalmente nas redes sociais, eu sou mais próxima de vocês. Então me segue por lá. Não esquece de comprar com o meu link na Amazon também. Que você vai me ajudar pra caramba. Você não tem noção do quanto me ajuda. E foi isso, gente. Muito obrigada, Thais, pela parceria. Por confiar no meu trabalho. Muito obrigada a você por ter assistido até aqui. Beijos super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.